Com continuidade aos vídeos que eu venho postando no YouTube sobre a criação de periquitos inglês e periquitos australianos, hoje estou aqui alimentando os filhotes e vou mostrar aqui para vocês qual é a técnica que eu faço para alimentar o filhote utilizando essa seringa própria para alimentação de filhotes que eu comprei em casas de animais ornamentais. Então, esse aqui é o filhotinho, eu seguro ele e introduzo a seringa até o papo e aperto o êmbolo da seringa até o final, lentamente. O importante é você levar esse bico da seringa até a região do papo. Você não pode deixar só na próxima da seringa porque você pode, no caso, asfixiar seus filhotes. Então, essa estrutura, o bico tem que descer pela passagem até chegar o papo do filhotes, lentamente, claro, para não machucar. e aí depois você aperta o êmbolo para que o alimento desça até o papo. Então, com essa técnica, você vai alimentar seus filhotes e eles não vão morrer de manição. o filhotes, né? Porque a fase, como eu já disse, mais complicada, ao meu ver, na criação de filhotes de piriquito é quando os filhotes de piriquito saem do ninho. Até ele aprender a se alimentar sozinho, tem uns que vão aprender a fazer mais facilidade. E tem outros que vão demorar mais um pouco. E esses que vão demorar mais um pouco, eles correm o risco de você não alimentá-los, se você não alimentá-los, de morrerem, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários aonde comprar, o que fazer para vocês não perderem o seu filhote de piriquito, né? A dica de alimentação, como fazer a papinha sem você precisar ficar gastando dinheiro com marcas caras, né? A pessoa vai usar fubá, né? E depois, a partir do momento, o filhote vai começar a aprender a descascar o painço, engolir a tirela, né? A vigita, e você começa a colocar essa transição a meio... um pouco demorada, mas vai dar tudo certo, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Eu já estou com suporte de câmera agora, já. E um grande abraço a vocês, gente. Valeu. Não se esqueçam de se inscreverem, acionarem o sininho para receberem novas notificações para novos vídeos desse canal que fala de tudo um pouco da biologia, da botânica, da zoologia, da mineralogia, das...